Eita nossa, eita nossa, a gente tá tendo uma batalha aqui, peraí, vamos ver Senhor Madruga vs Paxefal, eu acho que já tá no fim na real, 61% e 13% Ih rapá, ah não, o Senhor Madruga foi derrotado, não acredito, vamos ver Nossa, tomou na cara, tomou mais uma e caiu E passou o Zeus aqui observando, só de boa E bom galera, estamos aqui no nosso safar no Jurassic Park Claro que eu estou triste também pelo nosso Senhor Madruga ali, que acabou falecendo infelizmente Mas novas coisas estão chegando e já vou utilizar essa fala para dizer que está chegando um dinossauro novo Aí, ele tá vindo galera, vai entrar agora Eu vou deixar uma surpresinha, provavelmente na verdade do título mesmo, vocês já sabem qual o dinossauro é Não me diga Mas eu quero guardar a surpresa de como que ele é e o que que é de fato para vocês, tá bom? Então eu não vou mostrar nada, ele tá sendo aqui incubado, ele está aqui no laboratório Vamos deixar ele ali, de boa Enquanto isso a gente fica olhando aqui, vislumbrando o nosso parque Aqui ó, eita Nossa, quanto cabritosauro aqui Tem um cabritosauro, tem mais um aqui no meio da floresta que eu vi passando Caraca E até corritosauros aqui em abundância também Tá cheio galera, aqui o nosso parque é totalmente vívido É verdade E agora nós temos aqui novamente a aproximação do Zeus e o Abissal Estão um do lado do outro novamente Esses dois aqui, desde o episódio anterior, estão perto um do outro Então vocês sabem que pode rolar aí batalhas a qualquer momento E o Abissal tá empurrando todo mundo lá pra baixo Isso aí Abissal, empurra todo mundo pra cá Daqui a pouco ele chega ali também Ó, tá indo ó Ih rapá Ih rapá Ó, já tem alguns dinossauros prontos, mas eu vou esperar um pouquinho mais Pra liberar Olha O jeito que o Coritossauro tava subindo Ai ai, muito bom Cai Galimiros, cai O Abissal tá ali Só o Abissal pegou velho Ih rapá Passou perto essa Tá ali observando Tá de boa Todo mundo aqui de boa correndo E aí Abissal, o que que tu vai fazer? Vai lutar com o T-Rex que nem tá aqui mais? Ou vai empurrar essa galera pra baixo? Opa, nós estamos com mais batalhas? Olha aqui, mais Lofossauro Lutando aqui com o Paki Vamos ver Chegou aqui ó O estego pra olhar Isso aí Lutem Mais um Vai Vai atacar ou não? Vai ficar olhando Cara Cabeçada velho 41% Enquanto isso o outro 79% Mordeu 59% 41% A batalha tá acirrada A batalha tá acirrada Acirradíssima Vamos ver Mais uma mordida 40% Ei, de novo? Que isso? Tô atacando várias vezes 21% Será que ele vai conseguir vencer? Botou pra correr? Peraí que eu tô ouvindo Alguém sendo capturado Aqui atrás Ó, botou pra correr Boa Ué Tá escutando um barulho aqui? Será que... Não, ninguém foi pego Que estranho Parecia que o Tiranossauro Tinha pego alguém aqui Mas eu acho que era só o Carnotauro Passando Fazendo barulho Muito barulho mesmo Talvez eu esteja louco Os galiminhos estão aqui de boa Conversando um com o outro Você sabe que a gente tem Aquela infestação de galho, aliás Que a gente tem que exterminar a galerinha? Tá precisando, sério Ah, aqui tá o nosso... Ih, rapaz Olha eles de novo Vai ter luta Não é possível Não é possível Eles estão do lado agora Um do outro Viraram amigo? Peraí que eu acho que eles viraram amigo Não é possível, sério Olha isso É amizade É amizade Opa Aqui nós temos o Boom Ah, Boom na verdade Lutando contra o Triceratops Mais um ataque E aí conseguiu eliminar Então, vamos ver Mordeu o pescoço E já era Bom, galera Então a gente vai trazer agora A nossa enigmática surpresa pra vocês Vocês devem estar falando Ah, Russell, eu já sei o que que é É o Torvossaurus Está no título Claro É ele O Torvossaurus Não me diga Mas antes Deixa eu liberar aqui os Coritossauros Primeiro Olha só Estão saindo aqui eles Um já saiu Vamos esperar eles saírem, galera Depois a gente libera o Torvossauro Olha só Aqui acabou de ter um ataque Galenimos Foi completamente destruído Aqui o nosso Carnage Passou do lado Ele vem de boa Só deu a mordida E saiu Está nem aí Aqui também O Triceratops Foi abatido E o cara desapareceu Ah, Boom O que você está fazendo, Boom Não sei Aqui em cima Nossa galerita De Galenimos Estego Estão de boa Na passa Aqui sim É o Vale Encantado Porque não tem carnívoro nenhum Todo mundo vivendo bem Feliz Tem até um sozinho aqui Coitado Quer estar sozinho ali Tadinho dele Aqui tem um Coritossauro solitário Provavelmente Deve ter sido um desses aqui Que subiu lá Porque o Abissau Acaba assustando, né Sei lá Ele vai sair, galera Está saindo Olha só Torvossauro saindo aqui Ih, rapaz Olha ele Muito bom Torvossauro está sinistro, galera Sinistrão Aí vai ter gente dizendo Russell Mas o Torvossauro nunca apareceu na franquia Nos filmes nem nada Eu sei, galera Eu sei Eu sei Mas A gente vai abrir Esta pequena exceção Para o Torvossauro Beleza? Vamos deixar só um Eu sei também Que eu falei no episódio anterior Que a gente não colocaria mais nenhum carnívoro Eu sei Eu sei Mas eu estou tão feliz Que a nossa equipe conseguiu construir Esse dinossauro magnífico e novo Que eu deixei passar Também Até porque os nossos dilofossauros estão sendo caçados Então Né Vai acabar que a gente vai ficar sem carnívoro também Sem muito carnívoro, na verdade Realmente Olha só Compridão Bonitão Torvossauro aqui, ó Lindão, véi Pessoal, vocês também coloquem o nome aí Para o nosso Torvossauro Como que ele deve se chamar? Olha ele aqui agora Está comendo, menino, ó Está se alimentando Muito lindo, galera Sério Eita comendinho Pode comer Isso Deixa eu ver Mais um ataque aqui Parece que um Galimimus É um Galimimus? Não Um Paxefalo Foi pego Pelo dilofossauro O dilofossauro se vingou Só eliminou ali o dilo O dilo só eliminou ali o Pax, né E aí saiu correndo Está louco, galera Esse pessoal aí está sinistro Bom, o nosso Torvossauro está aqui de boa Olha só Está tranquileba aqui Ele está lindo, galera Tomando água Bem de boa Bonito demais Turvossauro aí sinistrão no nosso parque Bom Pelo menos Agora sim a gente não precisa colocar nenhum carnívoro Agora está de boa Deixa eu... Ih, começou a chover Ih, lá vem chuva Chuva e chuva Ah, não tem problema É bom até essa chuva Porque assim Vai alagar um pouquinho mais o nosso safari Está precisando da animação Precisamos aí De um enchente Vocês não concordam? Não Por enquanto não teve grandes mudanças até Eu achei que iria ter Mas nem teve no final das contas Olha só Boa até Muito bom O Torvo ali passando de boa Tranquileba Está cheirando, menino? O que é Torvo? Está indo para onde? Vamos para cá Fica aqui embaixo O bom é que daí ele disputa a território Com o Carnotauro Com a Bull Ia ser interessante até Se eliminasse ali a Bull Mas enfim Não que a gente quer exatamente isso Mas seria legal Ia diminuir os carnívoros Tadinho, galera Não, não estou torcendo para o Torvossauro, galera Não estou torcendo Só estou falando Beleza Vou esperar passar a chuva agora O Torvo está fazendo o que? Vai dormir, velho O cara vai dormir no meio da chuva Está nem aí Isso aí, Torvo Fica de boa então Dormindo Seis horas e meia depois A chuva agora já está no seu estágio final Já está passando Olha só O Zeus está aqui observando Acho que ele vai caçar de novo Não acredito Zeus Pare de caçar Você não está com fome Por favor Fique de boa Olha lá Um dilo nadando Está indo para onde? Ih, eu acho que ele vai subir ali O nosso safar Ah, não acredito, velho Fique aqui Deixa aquele cantinho lá em cima De boa Cara, pera aí Eu acho que veio Eita Está indo mais Olha só Chegou mais um colitossauro aqui Pelo menos Cabitossauros aqui Cabitossauros aqui de boa Mais um cabitossauro aqui Eu falei que estava cheio de cabitossauro Aqui tem mais um Está cheio, velho Estou indo para lá Estou migrando É a grande migração dos cabitossauros Graçadão você, hein Realmente Não comendo adiante nada Ih, rapaz O torvossauro vai roubar a carcaça da Bull Eu acho que vai Ficou na sombrinha Ele está escondido Ih, o que é isso? A Bull nem gostou Ela está tretando na verdade Com os brachiosauros aqui Está brava Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço para vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui E olha só O torvo está indo em direção ao espino Será que teremos teto No próximo episódio? Não sei Fique ligado então Valeu Até mais E tchau Lembrando para colocar o nome Do nosso torvossauro Vai ser o único dinossauro Que não apareceu nos filmes Que vai estar aqui Beleza? Só um dinossauro diferente Abriu uma exceção para ele Ficou dino novo Dino que a nossa equipe Construiu com carinha Então deixe o nome bem legal Para ele, tá bom? Valeu Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri